As bibliotecas sempre tiveram seu papel na sociedade. A Biblioteca Universitária faz parte do tripé, que é pesquisa, ensino e extensão. A Biblioteca Beatriz Vasconcelo, da FTCA, é aberta a toda a comunidade acadêmica e ao público em geral. Nosso acervo é composto de todas as áreas do conhecimento, mais especificamente de teologia. E a nossa área de misciologia é uma das maiores do Brasil e da América Latina. O nosso horário de atendimento é das 13h às 22h. Convidamos o público em geral para vir conhecê-lo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau, tchau.